Fala Runners, eu sou o Remenio do canal Fortilecto, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Tudo Super Corrida. Mais um dia de embate, Nike vs Adidas. Então, mais uma vez, aquele grande embate das duas maiores rivais aqui no ramo do Running, dos tênis de corrida, praticamente um Brasil-Argentina aqui, muita rivalidade entre essas duas marcas, são as duas mais difundidas no ramo da corrida e patrocina os principais atletas na maratona. A gente vai estar falando aqui dos tênis com placa para o treino, né? Os que são quase tênis de performance. Então, um degrauzinho abaixo dos principais tênis aí para a competição. De quem que a gente está falando? Estamos falando do Adidas Ad Zero Boston 12 e do Nike Zoom Flyer 5. Qual deles é o melhor? Então, isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. E aproveitando para falar mais, a gente está aqui na Procorrer. Esses dois modelos que você encontra aqui na loja para correr, então a gente vai deixar o endereço aqui na descrição e o link para o site aqui para vocês estarem conferindo, conhecendo esses modelos e tantos outros e outros materiais para a corrida. Então, vamos começando falando sobre o primeiro quesito. O primeiro quesito é o design. Qual deles é o mais bonito? Então, o Boston, o Adidas Boston, ele tem mais variedade de cores e eu gosto muito, assim, eu acho que a Adidas, ela tende a acertar nas cores ali, nos modelos. O Nike, ele é mais basicão, tem esse modelo, tem os modelos mais discretos e não que discreto seja ruim, mas para mim, meu gosto pessoal, o Adidas é melhor. O próximo quesito é o peso. E aqui já vamos colocar um asterisco aqui, que o Adidas, ele não tinha um modelo 42, que é o Creu Calcio, eu usei o 43. E mesmo assim, na hora de pesar, o 43, ele ficou com 285 gramas, enquanto o Nike, no modelo 42, ficou com 300 gramas. Ou seja, significa que o Adidas é mais leve, e isso aqui já é um peso aí que pode fazer diferença, ponto para o Adidas. O preço do Adidas, o preço cheio é R$ 1.299, o preço do Nike, dependendo do modelo da cor, você acha por R$ 899, mas os modelos, os últimos que foram lançados, estão ali na faixa do R$ 1.199, o preço cheio, né? Então, o Nike, o Tom Fly, você consegue achar por aí também, tem mais frequência a promoções. Então, dependente ali do preço do modelo mais barato ou mais caro, o Nike, ele leva esse quesito do preço, ele é um pouquinho mais barato. O conforto, todos esses dois tênis, ele encalça melhor, ele abraça melhor o seu pé. Entre os dois aqui, os dois são tênis confortáveis, eu gostei bastante deles, mas para mim, o Adidas, ele é um tênis mais confortável. Ele é um tênis que se encaixou melhor para o meu pé, para o meu padrão de pé. Aí, pode ser que tenha uma variação de corredor para corredor, de pé para pé, mas para mim, o Adidas foi melhor nesse quesito. Amortecimento. Caminhando aqui, andando, eu não consegui sentir muita diferença. Na hora da corrida, aí sim, deu para ver uma diferença maior. O Adidas, o Boston 12, ele tem um amortecimento melhor. Essa ação, essa combinação da entressola com a placa do Adidas é mais eficiente do que do Zoom Fly. Estabilidade. O Zoom Fly, eu achei que ele é mais estável, ele dá mais segurança ali na hora de você fazer a curva, de ter uma mudança de direção. Claro, que é um teste rápido aqui, mas nessa visão inicial que eu tive aqui dos dois modelos, eu achei o Nike, o Zoom Fly, mais estável do que o Adidas. E a questão performática, que é bem importante para essa categoria de tênis aqui. Qual desses dois tênis, ele vai responder melhor, qual deles é a melhor, qual é o mais rápido entre os dois. Na hora de correr, andando ali, caminhando, também é difícil de ter esse posicionamento, essa ideia, mas na hora que você pode, você põe os bichinhos para correr, para ter velocidade, que você diminui o base. Aí o Adidas se mostrou mais rápido, se mostrou um tênis melhor, mais eficiente, além do amortecimento. Então, a parte de resposta do Adidas, ele é melhor, ele é um tênis mais completo do que o Nike, o Inflop. Então, qual que é o veredito? Aqui no placar deu 5x2 para o Adidas. Então, esses, tem uns quesitos que são um pouquinho mais irrelevante, como o peso ali e como o design, mas foi um para cada lado. Então, entre os dois, o Adidas é melhor. O Nike é um pouquinho mais barato, mas eu acho que vale a pena se ele se posicionar um pouquinho mais para ter o Boston. O Boston é um tênis melhor, mais responsivo, ele é um tênis mais eficiente, então ele vai render mais para os seus treinos. Então, é isso aí. Entre os dois, sem muita dúvida, de um conceito geral, de uma maneira geral, ficaria com o Adidas. Então, eu acho que ele é um tênis que é melhor, ele tem, apesar de ser da mesma categoria, ele vai atender bem melhor do que o Nike. Então, moçada, eu sou o Dono da Verdade, essa foi a minha opinião, baseada na minha experiência como corredor, na minha experiência que eu tenho com o tênis. Se você tiver alguma dúvida ou alguma divergência aqui do que eu coloquei aqui, coloque aqui nos comentários, né? Como dividir as informações, trocar ideias e crescer ainda mais nesse excelente, maravilhoso mundo da corrida. E você que não é inscrito, se inscreva no canal e dá o like nesse vídeo. Se você vai, se você dá o like nesse vídeo e de repente não aparece um drone aí deixando um tênis aí de presente, vai o quê, né? Se você não deu o like, não, se jamais vai acontecer. Se você der o like, tem nenhuma chance de acontecer. E é isso aí, moçada. Valeu, bons treinos, boas corridas, beba água, até o próximo vídeo, valeu.